A Cereira na naveira, eu passei veloz As bandida tá pousada, fica impressionada quando viu que é nóis Hoje os moleque tá chique, tá de ontem na equipe uma de risco Se nós tamo num rolé, traz a dose de black pra abrir o apetite As mães bela na bala, faz alegria da rapaziada Os gritos sempre na revolta, quando vem a melhora não entendeu nada Então sai da frente, se as emis ficando na velha potente As mães vinha ficar sorridente, nunca pra vir na garupa conhecer a certeza de tirar dentes Deixa elas vovê, chega mais perto Rec de amor ou co, mas foram pende a era, eu até quero Deixa elas vovê, chega mais perto Rec de amor ou co, mas foram pende a era, eu até quero Rec de amor ou co, mas foram pende a era, eu até quero Rec de amor ou co, mas foram pende a era, eu até quero Acelerando na naveira, eu passei veloz As mandida tá pousada, fico impressionada quando viu que é nóis Hoje os moleque tá chique, tá de ontem na equipe uma de risco Se nós tamo num rolé, traz a dose de black pra abrir o apetite As mães vinha na bala, faz alegria da rapaziada Os bico sempre na revolta, quando vem a melhora não entendeu nada Então sai da frente, se as emis ficando na velha potente As mães vinha ficar sorridente, nunca pra vir na garupa conhecer a certeza de tirar dentes Deixa elas vovê, chega mais perto Rec de amor ou co, mas foram pende a era, eu até quero Deixa elas vovê, chega mais perto Rec de amor ou co, mas foram pende a era, eu até quero Rec de amor ou co, mas foram pende a era, eu até quero Rec de amor ou co, mas foram pende a era, eu até quero Tuta, tuqu numa Tuta, tuqu matou Tuta, tuqu matou